Acidente bruto, mano! Olha isso, velho! É louco! Falei que a bruxa tava solta, mano! Acidente aqui foi, mano, pancadão, velho! É isso aí! Salve, salve, rapaziada! Rapaziada, seguinte, né, mano? Estamos aqui, vamos começar a arrumar bagunça, né, meus brothers? Ainda é sexta-feira, o tempo limpou, né? Porém, né, mano? É lógico que eu não salvei o jogo no capotamento, né, mano? Então, eu só fui lá buscar o nosso galão de diesel pra abastecer a vãzinha e a gente fazer os pedidos aí do... Primeiramente, eu sou alemão, né? Esse é o canal Quilometrados, velho! Eu vim pegar o galão, mano, pra gente tá fazendo aí, pra tá abastecendo a vãzinha, porque acabou a gasolina, né, no último episódio E fazer os pedidos aí das paradas, né, que acabaram, né, mano? Esse aqui tá vazio? Tá vazio, né? Vou jogar ele aí em algum lugar que a gente se confunda depois, vou jogar ele... Ah, ótimo! Perfeito, né, mano? Então, rapaziada, é o negócio seguinte, mano... É... Esse vídeo vai ser um vídeo rapidão maroto, né, mano? Primeiro eu vou fazer o seguinte, eu vou... Vou no mecânico... Pra mandar colocar um pneu bom nesse carro, né, mano? Aqui, ó... Esse pneu não dá, né, mano? Olha aí... O pneu não tá dando, né? Puta, esqueci da sede, hein, mano? Mas tá valendo... O negócio é o seguinte... O parceiro pediu pra aumentar um pouquinho o som do áudio do jogo, eu aumentei aí... Vocês veem se tá bom... Porque eu quero fazer aquela live marota, né, mano? Então... Tô afim de fazer uma live esse final de semana... Comenta aí o dia que vocês querem, o dia que vocês preferem, né, mano? Amanhã... Hoje... É... Sei lá, né, mano? No domingo, tá ligado? Hoje é sexta-feira... Hoje tá muito em cima ainda, né? Porém... O maluco passou que nem uma bala, né, mano? Caramba, tá todo mundo voado hoje, né, mano? O pneu é muito ruim, velho... Eu já ouvi de bom mecânico fazer alinhamento e trocar os pneus, mano... Eu acho que eu vou ter que fazer um empréstimo lá na hora... Não sei, né, mano? Diminuir aqui porque, velho... O pneu... O pneu que a gente acha na... Na coisa, mano... É zoado demais, velho... Ou é o pneu pra quebrar galho mesmo, tá ligado? O pneu já vem aí, ó... Já tá pra estourar, né, mano? De tanto que a gente frita, ó... Olha, o pneu é zoado, mano... Zoado, ele não mantém... O carro tá meio desalinhado, então eu vou mandar ele fazer um alinhamento, né? As placas estão no porta-mala... Esse save aqui, mano... Vai tá no canal... No vídeo do Lous, tá ligado? Então... Já fica ligado aí, ó... Que vai tá... O save vai tá lá no vídeo dele... Então você vai tá lá no vídeo dele, beleza, beleza? Vamos ver se o flerta tá aí... Eee, flerta ali, né, mano? Vou ligar pra ele aqui, rapaziada... Vamos ver se ele volta, mano... Ó minutinho... Ai, ele aí, ó... Tava só salvar o jogo mesmo... Terve, terve... M... 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 Pojalla mielessä... Hei, en... M... 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 Corio mopoja... Vamos lá, as linhas... Meio, tudo a roda... Porra, ô, ô, ô... Flerta, você vai ter que fazer um... Contão pra mim aí no pneu, hein, mano... Eu vou ter que pegar um dinheiro emprestado, ó... 2,99... Não, mano... Tem que pegar aqui, ó... Não tem jeito, né, Flerta? Você também... Você me quebra, velho... Tem que pegar um dinheiro emprestado aqui, rapaziada... Que é o seguinte, mano... Daqui a pouco a gente vai repor esse dinheiro aí... Prometo, mano... Tá aí, ó... Mano... Mas é o seguinte, né, mano... Já que a gente vai pegar um dinheiro emprestado... Vamos checar tudo aqui, ó... Os brakes... Ajuste da... O motor... Como, mano... A gente tá tudo virando, né... O Satsuma, velho... Eu aconselho a gente pegar a... Mais longa, né... Vou ver aí se ele acerta dessa vez, né, velho... O body kit não precisa porque tá beleza, né, mano... E as rodas tão pintadinhas também... Ahn... Bom, é isso... Vamos deixar esse motor aí... Obrigado, mano... Tá bom... Ele mandou um salve aí pra todo mundo, viu... Que tá assistindo o vídeo... Ele falou... Mano, salve pra galera aí... É porque, mano... O meu finlandês tá ficando melhor, né, mano... Mas vamos que vamos... Ele falou que eu posso pegar o carro dele emprestado... Puta, eu já ia esquecendo o galão, ó, mano... É o de diesel, né... Então vamos que vamos... Pro vídeo não ficar muito grande... E eu quero a resposta aí de vocês... Não sei se eu corto ou se eu vou... Mano, não sei... Vamos ver... Vamos no... Se eu corto um pedaço do vídeo, né... Aí eu quero a resposta de vocês aí em relação... A live, mano... Pra quando que vocês querem uma live aí, né... Se vocês querem uma live, né, mano... É drift, né, mano... Tá, aqui é um perigo, mano... Vou parar no Tei, mano... Pra comprar um negócio pra tomar, velho... Que eu esqueci... Vamos aqui, ó... Aceitando pau, mano... Vamos que vamos... Tchau, tchau... Música Esse maluco aí gosta de um som alto, né, brother? Porra, eu não sei se o som tá bom agora do jogo Vou dar uma ajeitada aqui, ó Olha pra frente, né, meu irmão? Vou dar uma ajeitada aqui no meu áudio, né? Mas eu não sei se o áudio do jogo tá bom, velho Aí vocês vão me falar Por causa da live também, eu vou deixar nessa configuração Então, pra configuração da live Vai ser nessa configuração que tá agora, beleza? Vamos entrar aqui, ó Vamos ver se esse carro tá freando bem, né, mano? Aí, tá fazendo curva, hein? Vou já chegar daquele jeito, ó Ah, aí vai E aí, vamos? Apertar e ver eu fazer isso com o carro dele, mano Vai ficar louco, velho Tem gasolina nesse carro aqui, mano? É meio tanque, tá bom Beleza, né? Vamos que vamos Vamos soltar o cinto aqui É aquilo, né, rapaziada? Então, vocês vão me falar da live Vamos arrumar bagunça, né, mano? O negócio tá feio O que tá louco? Ainda é sexta-feira, né, mano? Tomar esse negócio aqui agora Ah, esqueci de voltar O nosso, né, mano? Depois eu vou voltar O dinheiro normal, beleza, rapaziada? Só pra gente ter aí o carro arrumadinho Pra mim tá de fato Exponibilizar o save pra vocês Tirar um rachinho O carro do Pertar, irmão Vai dar merda Olha o nosso galão aqui, mano De gasolina Bora tirar um rachinho O carro do Pertar, né, mano? O gravador parou aqui Mas voltou agora Vou confirmar de novo aqui, ó Beleza, né? Tá gravando Os caras tão voltando E nós não vamos conseguir Outra, mano Vai, demônio Tem que apertar o freio, velho Que nem a vaca velha aqui, ó Boa Vamos ter que ir pra casa mesmo, né? Vamos de rachinha, né, mano? Ó Tô chegando aí, ó Vai dar bosta, né? Mas tudo bem, né, mano? Vamos que vamos Tomei a cerveja aqui, ó A cerveja nem baixou, rapaziada Vocês viram, né? Acho que o gravador parou Porque ele tava tendendo ali, ó Ih, mano Encostei nele sem querer, velho Desculpa aí, irmão Nossa, mano Me empolguei aqui, meu brother Foi mal, mano Vai sair, né? Vai dar pra sair aí? Não, não me empolguei aqui, velho Acabei acertando o cara, velho Sem querer, mano É, pra você engatar no câmbio não vai, né, meu irmão? Aí não adianta, né? Vamos ver se o Tu doido do carro amarelo tá aqui Tem que chamar ele, né, mano? Ui, ui Volta, cabrinho Olha onde ele tá Olha por que que ele não apareceu Caramba, hein, busão Você é do mal também, velho Agora foi, hein? Só não virou 180, né? Mas tá bom Vambora, né, mano? Não virou rachinha Mas a gente tá pra arrumar a bagunça Não pra tirar rachinhas, né, mano? Ó A merda que eu ia fazer, né? Aí, velho Entrar daquele jeito Pensa se o doido aqui precisa de ajuda Ai, mano É uma queda aqui, velho E vamos que vamos, né, mano? Passando aqui no meio dos arbustos, ó Vemos um Tudo dá-se um jeito, né, mano? Vamos voar com a máquina dele, né, mano? É o carro do flertário, mano Do flertário e ver o que eu tô fazendo com o carro dele, meus brothers Mano A casa cai, tio E hoje na live, né? Hoje não, né? Quando for a live, né, mano? A gente vai andar com todos os carros, então Vai ter triplo Tico o carro do flertário Vai ter, mano Vamos fazer de tudo, né, velho? Vai moeção, mano Vamos ativar As barrinhas ali, mano Fica me bugando, velho Só quando eu tô dirigindo Eu não tenho o que fazer mesmo Não dá pra tomar banho Não dá pra fazer nada Fica me bugando, mano Ó o ponteiro, ó o ponteiro Vai, só vamos colar o ponteiro Ai, meu Deus, mano Esse carro fica... Ele fica bobão, velho A ponteira é o gol, né, ó Ó Manter o controle, mano Manter o controle Sempre o controle Senão cê é louco É vala, mano Ponteirão, ponteirão Vamos colar o ponteirão Ó Ó Chegou, né, mano Ó Passar direto Por nada, né, mano E vamos aqui, vamos Pronto, 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 pronto Fala do flertar, rapaziada O negócio é o seguinte, mano É coisa simples Você viu que ele tá rabiando Pessoal do pé Ou se você estiver em alta já, né, mano Porque ele é automático Mas se você estiver em alta, que nem agora, rabiou Mano, ou você chama na traseira de novo Acelera aquele chama Pra voltar pra frente Ou você breca, mano Ou você só solta o pé no acelerador pra consertar, né Ó o trem Ui Tamo chegando, né Vamos pagar as contas já Aproveitar que a gente tem aí, ó Um dinheiro emprestado, né, mano Tamo com 3 mil na conta Porém, gastamos um dinheiro que não era nosso, né, velhos Então, daquele jeito, né, mano Ai, para aí, demônio Será que eu não quero agora, não? Obrigado, mano Vambora, né, mano Essa vocês não sabiam, fala aí É só aí, né Estamos em casa Olha a caixa de ferramenta Unificou, né, mano Beleza, depois a gente arruma, né Ó, outra coisa O brother me perguntou, mano É... Eu vou liberar o mod da Vanturbo Diesel, né O que acontece, rapaziada É... Eu ainda, mano Tá engatado aí esse bagulho aqui Tá nada, né Eu ainda não consegui colocar o barulho de novo Igual nos vídeos que eu tinha feito Eu ainda não consegui colocar o barulho do Espirro A mesma coisa, né, mano A mesma coisa com o Satsuma, tá ligado? Eu ainda não consegui, porém, mano Não adianta querer mexer muito, né Cabeta, velho É daquele jeito, mano Você quer mexer, mas não adianta Que o bagulho é louco, né Então, mano Aí eu vejo aí o... O seu disponibilismo do mod Mas, mano, eu queria entregar o mod e pronto, né Meus brothers Porque senão não tem graça, né, mano Vou terminar de abastecer aqui a van Pô... Não sei, não tem mais o que falar Ah, vou fazer uma cartinha E a gente pega a vanzinha Vai lá e entrega a cartinha, tá ligado? E já era, né, mano É... Esse vídeo é mais pra saber da live Quando que a gente vai fazer a live Se a gente vai fazer a live, né Não sei O dia que eu vou... Meu A maior votação aí de vocês É o dia que eu vou fazer O horário que eu vou fazer, meus brothers Então Eu acho que domingão é um dia legal Hoje eu não sei Porque tá muito em cima, né É, mano O vídeo, ó Vai entrar Esse cara só agora Mas o vídeo vai entrar Deixa eu estar nas... Nas básicas aqui Então o vídeo vai acabar entrando, mano Umas... Umas oito horas, né Sei lá, mano A internet aqui tá rapidão Mas aí Eu não vou precisar editar muito esse vídeo aqui, né, mano Puta, eu só não gosto que ele fica bugado assim, ó, velho Sabia? Eu gosto que me doa isso aí, mano A nossa, vai così, tu já virou... Ela ficou no... Nossa, ela tá amassada, mano Né? Bom, é isso aí Vamos que vamos Vamos fazer a cartinha aqui do negócio que nós vamos querer E bora lá no tema Vou levar, né, mano E abastecer a vanzinha E esse daí é o vídeo agora de tarde O vídeo é só uma desculpa, mano É só pra arrumar o save, né Por exemplo Tô arrumando o save aqui Porque a gente quer Então, ó Vou pedir Esse cara aqui Vou pedir Essa roda aqui Ou não Vou pedir outra Essa roda é mais barata, né Vamos ser mais humildes, né, mano Vamos ver Aqui nada Aqui eu quero todos esses caras aqui, ó Por enquanto Vamos querer eles Beleza? Aqui já temos tudo Ah, a saída do escapamento Muito importante Pro turbo ficar legal Pra gente escutar o espirro, né A saída do escapamento é muito importante O nitro eu vou pedir também Porque Ah, não sei porquê Mas eu vou pedir Os bancos concha E o cinto Beleza Vou pegar esse cara aqui também E é isso Vamos ver quanto que vai dar brincadeira lá, né, mano E até lá a gente vai fazendo alguns trabalhos aí Vai efetuando algumas coisas aí Pra Já tá conseguindo, né O dinheiro Até que chegue tudo Mas o carro O Satsuma, por exemplo Eu quero ele pronto Pra live, né, mano Então É Nem que eu fique aqui jogando Mas Eu quero ele já pronto pra live Pra tá do jeito Então é o seguinte Aí eu vou querer A opinião de vocês Em relação à live Tá Esse vídeo é só uma desculpa pra isso E aí Vamos que vamos, né, mano A gente já Apavora aí E leva lá A cartinha pro mecânico, né Aí vamos que vamos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Ah, tchau, tchau, tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. por aqui, eu fui.